O coquedo e um amor que mete medo Selva acima, selva abaixo, andava o coquedo preocupado. Por todos os cantos da selva, encontravam-me para apaixonado. Resolveu então procurar uma namorada para casar. Escondeu-se no arvoredo e pôs-se a cantar. Quem quer, quem quer casar com o coquedo, que se esconde no arvoredo e prega-se os que mete medo. Apareceu uma gru a gritar. Quero eu, quero eu. E tu sabes assustar? Perguntou o coquedo. Ah, claro que sim. Então assusta lá, disse o coquedo. Gru, gru, gru. Não, não, não. Tu não sabes assustar. Não serves para casar. E dali a pouco tempo, pôs-se de novo a cantar. Quem quer, quem quer casar com o coquedo, que se esconde no arvoredo, prega-se os que mete medo. Apareceu uma macaca a gritar. Quero eu, quero eu. E tu sabes assustar? Perguntou o coquedo. Ah, claro que sim. Então assusta lá. A macaca alongou a sua beiça e guinchou. Ah, 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 ah. Não, 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 não. Tu não sabes assustar. Não serves para casar. E dali a pouco tempo, pôs-se de novo a cantar. Quem quer, quem quer casar com o coquedo, que se esconde um arvoredo e prega sujos que metem medo? Apareceu então uma hiena a gritar. Quero eu, quero eu! E tu sabes assustar? Perguntou o coquedo. Claro que sim! Então assusta lá. A hiena arregalou a sua dentuça e gargalhou. Não, não, não! Tu não sabes assustar. Não serves para casar. E dali a pouco tempo, pôs-se de novo a cantar. Quem quer, quem quer casar com o coquedo, que se esconde um arvoredo e prega sujos que metem medo? Apareceu uma cobra a gritar. Quero eu, quero eu! E tu sabes assustar? Perguntou o coquedo. Claro que sim! Então assusta lá, disse o coquedo. A cobra abriu calmamente a sua grande bocarra e se bilou. Não, não, não! Não, não! Tu não sabes assustar. Não serves para casar. E dali a pouco tempo, pôs-se de novo a cantar. Quem quer, quem quer casar com o coquedo, que se esconde um arvoredo e prega sujos que metem medo? Apareceu uma coqueda a gritar. Quero eu, quero eu! E tu sabes assustar? Perguntou o coquedo. Claro que sim! Então assusta lá, disse o coquedo. Ai, sim, sim, sim! Tu sabes assustar! É contigo que vou casar! Uau! Selva acima, selva abaixo, andavam todos os animais assustados. O que teria acontecido para ficarem naquele estado? O coquedo e a coqueda resolveram esconder-se no arvoredo e não parar de pregar sustos daqueles de meter medo. Buu! 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 Vitória, Vitória e a Gabosa História Vitória e a Gabosa História Obrigado.